A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado Fez chorar de dor, o meu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim? Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Pai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semea Afentou Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai, por que que não? Perdão Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Assim, tão desalmado Vai, meu coração Vai, meu coração Não é nunca perdoado Não merece ser amado Então Ainda Não há nunca perdoado Ainda 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 Obrigada.